Oficina resolveu fazer o Prata Palomares aqui. Eu me envolvi tanto, eu fazia televisão aqui na época, tinha o jornal e tudo mais, e uma das cenas que foi protagonizada pelo Renato Borghi foi uma missa naqueles rochedos da Joaquina, e eu consegui levar para lá mil pessoas, porque o Departamento de Turismo do Estado cedeu ônibus, e eu comecei na televisão a fazer chamadas, venha ver como se faz cinema, e vai, é de graça, não sei o que, no final, o Zé Celso dizia assim, chega, chega de gente, mas foi uma cena fantástica, uma das cenas mais bonitas do filme. Paraíso, agora! Paraíso, agora! Paraíso, agora! Paraíso, agora! Paraíso, agora! E vocês imaginem o Desterro na época, em 1970? Era uma cidade pacata, pequena, aí de repente desembarca, né? Zé Celso, Italanande, Lina Bobardi, a cidade virou de cabeça para baixo por esse bando de malucos no bom sentido, né? É preciso atravessar para o outro lado. É por isso que o caminho do paraíso passa por lá. Nós aqui não estávamos acostumados a ver esse tipo de gente, né? Digamos assim, moderna, cabeluda, com roupas extravagantes. Foi um desbonde para a cidade, Florianópolis. Nesse aspecto eu achei interessantíssimo, porque eles tomaram conta da cidade, com as roupas que eles usavam, né? Florianópolis ainda é muito provinciana, não é desde aquela época. Até hoje Florianópolis é extremamente provinciana. Acho que a transformação social ditada a partir do final dos anos 60, 68, estava criando uma dimensão muito forte. O mundo passava a ser outro a partir do início dos anos 70, final dos anos 60, sem dúvida alguma. Alguns aderindo intensamente às alterações que o mundo estava sofrendo e outros segmentos confrontando e reprovando aquele novo mundo que se apresentava a partir dali. Mas é previsto um grande número de ausências de dados. Nós queríamos apenas mudar uma imagem. Desde o centro da nossa cidade, quando o teu coração se inflama. Trabalho e médio. Um raro e timido entre beleza e qualidade. E aí nos anos 70 a gente contestava até pela roupa. Aí eu tinha um chapéuzinho de ceitim cor-de-rosa com jeans que eu não tirava, é no inverno, um casacão até o pé com um short, uma botinha pra cima do joelho, que era um absurdo na rua. Eu lembro de eu e o Ito na Praça 15 e ele com uma calça inteira com a lateral bordada de lantejoula de um taxista falar, nossa, e isso não vai pra cadeia? Porque a roupa, ela agredia. A gente já tinha um conhecimento do movimento que existia no mundo inteiro, não? De cabelos grandes, aquela coisa toda. E nós fomos na antiga rodoviária esperar o Max e o Peixoto, que estavam vindo de São Paulo, que eles estavam estudando lá, que eles chegaram com os cabelos enormes, assim, grandes. O jovem cabeludo, com roupas assim espalhafatosas, realmente chocava. Pelo menos, assim, algumas pessoas da nossa sociedade. Naquele tempo, a gente parece que nem se vestia, se fantasiava mesmo. As bolsas com franjas, vestidos manchados, longos, amarrados, que a gente fazia em casa. É porque também todo mundo era muito bonito, eu acho, né? Exibida. Era, todo mundo era muito bonito, muito lindo, assim. Uma beleza, também não falo só beleza física. Todo mundo era muito bonito por dentro. A moda, ela é uma coisa que segue os acontecimentos do mundo, ela reflete o pensamento, né? Ela reflete o comportamento das pessoas. A gente mudou completamente. Imagina andar de chinelo, havaiana, saia comprida, por aqui, assim, abaixo da cintura, cheia de balangandã, né? Claro que não era aquela hippie, era uma hippie chique, hippie de boutique, né? Tinha a summertime, a gente comprava as roupas lá, vinham do Rio, não sei o quê, umas coisas da Biba e tal. Não era lá na modinha, que a Ângela foi, assim, a melhor, né? As pessoas deixaram as roupas mais formais, passaram a usar camisetas dos homens, né? E calçadinhos. As mulheres tiraram os paletóis, o estilo clássico e passaram a usar mais a roupa mais leve, né? As saias curtas e longas, desfiadas, batas indianas, muito coloridas, psicodélicas. Pra mim, que lhe tem com moda de muitos anos, assim, foi a maior transformação na história da moda. Foi os anos 70. A entrada dos anos 70, radical. A entrada dos anos 70, radical.